Se olhar bem de perto dá pra ver a mamãe na varanda da frente Mas isso é completamente inacreditável Eu vou derrotá-lo Pode nos contar sobre o seu processo? Bom, tudo começa na minha mente onde visualizo o que a peça se tornará O desafio é trazer o transcendente à forma física Eu também invento as coisas da minha cabeça Vocês quer ver com espuma ligada? Isso me juntar a você depois Isso aí que não acabou Contra, entra em minha obra prima É uma peça de tamanho considerável Pode apostar que sim E para combinar com o tamanho da minha habilidade e da minha imaginação Toma essa, novato Alguém pode trazer mais argila? Tô achando que exagerei um pouquinho Incrível Vamos mudar pra lá assim que a aula terminar Eu também Ele se merece o título de mestre Tô achando que exagerei um pouquinho Tô achando que exagerei um pouquinho